Os quatro perfumes mais icônicos do mundo. Você sabia que existe uma lista com esses perfumes? E como será que eles são classificados? Simples. Os best sellers mundialmente. Aqueles perfumes mais vendidos, mais icônicos, mais desejados pelas mulheres. Eu vou começar do quarto pro primeiro porque pra mim o primeiro é tipo assim uma grande interrogação que inclusive eu quero saber a sua opinião sobre. Em quarto lugar nós temos o Linterdi da Givenchy. Eu fiz até pesquisinha do perfume. O nome Linterdi em português significa o proibido. O perfume foi criado em 1957 e é uma mistura de flor branca com acorde negro. Que que é isso amiga? Só as especialistas em perfumes vão saber explicar melhor aqui nos comentários. Mas resumindo nas nossas palavras coloquiais, é aquele perfume impactante. Então é um perfume pra você ir pra um jantar romântico, sabe? Um compromisso a dois. Um dia que você quer impactar. Uma celebração importante que você quer chegar chegando. Esse perfume é justamente pra isso. E eu já tive a honra de sentir esse perfume icônico. E gente, ele é maravilhoso. Sério, esse perfume é muito bom assim. Muito bom se você tiver o gosto parecido com o meu. Que gosta de um perfume mais intenso, um perfume que tem presença. Ele é maravilhoso. O frasco dele é arredondado, como vocês estão vendo. E é bem pesado. Reforçando essa ideia de luxo. Me conta aqui nos comentários se você já sentiu essa fragrância. Ou se você tem essa fragrância pra compartilhar ainda mais com a gente. Eu, Letícia, e assim, estou um passo de comprada no Interdit. Já tenho tempo já. Minha irmã já tava falando dele. Há muito tempo. Aí quando eu senti, eu... Oh, meu Deus! O perfume. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Por aqui a gente fala de moda, beleza, autoconhecimento, conselho. Amiga, é um canal, assim, sobre tudo. Canal de amiga mesmo. Bem leve, positivo. Muito legal. Acho que você vai gostar. Então, por favor, se inscreve pra fazer parte aqui da Sociedade do Letícia Secato. Deixa o seu comentário. O seu likezinho que ajuda muito, gente. Sério, o like ajuda muito o produtor de conteúdo. Então, se você puder deixar um likezinho, eu vou ficar, assim, muito feliz. Eu tenho uma linha dermacosmética de maquiagem. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. São produtos da nova geração, tão icônicos quanto esses perfumes. Tá bom? Se eu fosse você, tirava um tempinho só assim. Só pra conhecer que vai valer a pena. Eles estão aqui e eles são perfeitos. Nossa, esse terceiro aqui, olha, é quase um trava-línguas. L'Erdetamps. É isso. L'Erdetamps. Jesus amado. L'Erdetamps. Em terceiro lugar, nós temos o L'Erdetamps, da Nina Rich. Esse perfume, ele foi criado, ó, em 1948. E ele é um floral especiado quente. Ele foi criado... Esse perfume é legal. Ele tem uma história legal. Ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial pelo filho da Nina Rich. Acho que eu não entendi o nome dele aqui. O Robert era filho da Nina. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, ele queria um perfume que trouxesse um futuro de paz. Então, ele é um perfume, digamos, que ele traz um ar de paz, assim. A pessoa se sente em paz quando sente o cheiro dele. O que isso significa? Que, diferente do Givenchy, ele é um perfume que, assim, empalpa toda obra, né? Ele tem um frescor a mais. Ele é mais tranquilinho. Não é aquele perfume, pá, impactante, como o L'Interdi. O significado dele é o ar do tempo. Justamente pra trazer essa coisa de que, com o tempo, tudo fica bem, tudo volta pro lugar. Depois da tempestade, vem a calmaria. Sabendo dessa história por trás do perfume, a gente entende quando a gente cheira ele, quando a gente passa ele na nossa pele, tá? O que eu senti quando eu passei pela primeira vez esse Nina Rich foi que faltava um pouco de potência, assim, sabe? Não é um perfume muito a minha cara. Você sente ele, mas eu sinto que, sei lá, nas primeiras horas ele meio que se perde. Ele é bem, bem dia, assim, bem pau pra toda obra e eu não gosto. Eu sou aquele tipo de pessoa. Você já viu alguém falando assim, gente, vou dar um exemplo. Lancome da vida. Ai, nossa, Lancome é muito intenso. É um perfume pra noite e tudo mais. Não dá pra você passar durante o dia. Eu, gente, sou do tipo que se não for pra eu sair de casa, impactante, com cheiro impactante, eu nem saio. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, não interessa. Então, assim, um perfume, pra mim, ele é icônico quando ele, sabe, você chega chegando em qualquer lugar. Eu acho, claro, que você tem que dosar na quantidade de passadas, então, às vezes, à noite você vai passar um pouquinho mais e ao dia não. Mas, assim, se eu não puder sair com perfume ao dia, eu nem saio. Então, eu nem gosto de perfume que ele é muito... muito estável, não. Então, o Nina Rich, ele é icônico. Isso é incontestável, óbvio, mas ele não me chama atenção. Em segundo lugar, na lista de icônicos, nós temos o Chalemar da Guerlain. Eu amo a Guerlain e eu fico, assim, paralisada na embalagem desse perfume. Confesso que eu nunca senti essa fragrância, mas ele é icônico, sim. Ele foi lançado em 1925 e é um perfume bem cítrico. Tem notas de bergamota, limão e aí, no final, você sente uma baunilha. Nas resenhas, eu vi que esse perfume, ele se casa em todas as peles, assim, ele é uma sensação. Uma hora você sente uma coisa, outra hora você sente outra. Segundo os reviews mais famosos de perfumes, ele é o cheiro que faz a mulher feliz. Eu fiquei muito curiosa. Quero testar. Se você tem esse perfume, comenta aqui pra eu saber se ele carrega mesmo esse fardo aí do icônico ou se ele é, tipo assim, ah, não, ele é icônico mais pelo tempo, pela história. Pela marca, não sei. Eu amei a embalagem, achei chiquérrima. Eu quero pra mim, assim, pra ontem. Mas quando eu olho, assim, que ele é cítrico e tudo mais, eu penso, ai, não sei, não sei se eu vou gostar. Mas aí, lindas resenhas, eu fiquei assim, ah, meu Deus, ele deve ser icônico mesmo. Tipo, deve ser uma sensação. Então, eu fiquei bem curiosa com esse perfume, confesso. E aí, amiga, em primeiríssimo lugar, a polêmica do vídeo de hoje, né? Eu quero que você comente aqui se você ama perfumes. Eu amo demais. Sério, eu sou viciadinha, assim, em perfumes. Então, comenta aqui se você também é. Em primeiríssimo lugar, nós temos o Chanel No. 5. Gente, esse é indiscutivelmente o best seller do best seller. É o perfume mais vendido mundialmente. E a tristeza é que eu acho ele horroroso. Gente, pra mim, o Chanel No. 5 é muito ruim. Tem um cheiro, sei lá, um cheiro de talco. Eu não sei dizer, mas eu não gosto desse perfume de jeito nenhum. Mas, enfim, errada estou eu, porque ele é icônico, sim. E ele foi lançado em 1921 com um frasco simples, porque a Gabrielle, que é a Coco Chanel, eu amo ela, vocês sabem, né? Eu tenho um livro aqui em casa sobre ela. Ela falou assim, você tem que apreciar o perfume, não é a embalagem. Então, foca no que tem dentro, não o que está fora. O Chanel No. 5 é um frasquinho, assim, simplinho, amiga. Não tem nada demais nele. Ele carrega a mesma estética até hoje, tá? Tem uma variaçãozinha ou outra, se eu não me engano. Tem cinco variações, mas ele está sempre simplinho, tá? Número 5, porque era o número da sorte da Chanel. Inclusive, ela lançou o dia 5 de maio. Aliás, ela presenteou o dia 5 de maio, amigos dela. Eu não me lembro mais se ela lançou o dia 5 também, mas provavelmente porque ela era toda cheia desse negócio do número. Mas, enfim, é um perfume icônico. Tem notas de jasmin, rosa, enfim, ele é mais amadeirado, tá? Esse perfume. E atalcado também. Pra mim, ele tem cheiro de talco, tênis pé. Sabe aquele tênis pé? Gente, eu acho muito ruim. Agora, uma coisa certa, assim, perfume varia, tá? Varia muito. Às vezes você sente um cheiro. Vou pegar um icônico aqui também, que esse também está na lista de icônicos, que é o La Vie Bé da Lancome. Mas não entre os quatro, tá? Você pega um perfume e você cheira. É uma coisa. Quando você passa na sua pele, é outra, amiga. Então, assim, dica. Sempre teste o perfume na pele, tá? Léa, onde você compra os seus perfumes? Quando eu viajo, eu compro lá fora. É óbvio e evidente. Mas aqui no Brasil, eu compro com a minha irmã. Minha irmã tem perfumaria. E ela tem todos esses perfumes icônicos. E o preço dela é maravilhoso. É espaço Larissa Secato. Se você estiver precisando, mande uma mensagem pra ela. Agora me conta aqui, amiga. Ai, meu Deus, eu bei tudo. Me conta aqui, amiga, qual é o seu perfume favorito. Ele não necessariamente precisa estar na lista de icônicos, mas comenta aqui pra eu testar e comprar, porque eu sou a louca dos perfumes e só quem ama perfume vai entender o que eu tô falando. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!